Os resultados dos primeiros quatro meses de trabalho deste ano da Secretaria de Estado da Saúde foram apresentados na Assembleia Legislativa durante uma audiência pública online promovida pela Comissão de Saúde. A reunião iniciou com o diretor-geral da pasta explicando o que foi gasto e o que foi investido. Para 2021, são R$ 5 bilhões disponíveis para a saúde. Conforme a Lei Estadual 2446 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2021, a nossa LOA, a despesa fixada para o governo do Estado em 2021 é de R$ 50,624,170,711, cabendo à Secretaria de Estado da Saúde, R$ 5,576,478,787, com as duas unidades orçamentárias, o gabinete secretário e o Fundo Saúde. Os principais atendimentos foram voltados para o enfrentamento da Covid-19. O Laboratório Central do Estado aplicou 34 mil testes RT-PCR nos últimos quatro meses. Para a compra de equipamentos hospitalares, como respiradores, o governo gastou R$ 20,5 bilhões no período. Já sobre a campanha de vacinação, os dados, de janeiro até agora, totalizaram 3.505.996 doses aplicadas. Os casos da doença em adultos registrados em UTIs e enfermarias do SUS, entre o começo e maio de 2021, foram de 4.567. A região leste, onde fica a capital, concentrou metade deles. As mortes causadas pela Covid-19 neste quadrimestre não foram apresentadas. Apenas a quantidade total, desde o início da pandemia, há mais de um ano, até 30 de abril, 26.480. Até agora, mais de um milhão de paranaenses tiveram a doença. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que os números de casos e de mortes chamam a atenção, mas ressaltou que o suporte prestado pelo governo tem aumentado. Atualmente, o Paraná tem 5 mil leitos para pacientes de Covid, o equivalente a 50 hospitais de campanha. Estamos diante de algo extremamente novo, inédito e cada dia toma contornos diferentes. Alguns dias, alguns meses atrás, discutimos o preço dos ventiladores. Depois, nós ficamos atentos à contratação de equipes. As últimas crises têm sido, principalmente, pela falta de medicamentos do chamado kit intubação. Então, todos os momentos, essa crise toma outros contornos, e esses contornos são, muitas vezes, dramáticos. Neste momento, quero reiterar aqui o que o doutor Nestor afirmou na sua fala. Nós temos leitos Covid no Paraná, exclusivamente Covid, na ordem de 5 mil leitos contratados. Leitos, dentro dos hospitais públicos universitários, dos hospitais públicos diretamente do estado do Paraná, dentro dos hospitais privados, filantrópicos, e dos estritamente privados, como é o caso do Hospital do Rocio. 5 mil leitos no estado do Paraná, sendo praticamente 2 mil leitos de UTI e 3 mil leitos de enfermaria, sem falar nos outros hospitais que acabam atendendo pacientes Covid. Participaram da audiência os parlamentares Evandro Araújo, Arilson Quiorato, Cristina Silvestre, Márcio Pacheco e Ricardo Arruda. A reunião foi liderada pelo presidente da Comissão da Saúde, o deputado doutor Batista, que finalizou o encontro. Sabemos que o secretário não está dormindo, e ninguém está dormindo com tanto caso de mortalidade, tanto luto na secretária, mas a luta continua. Música 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 Música